Música Mesmo daqui não vem celebrar a missa dentro do terreiro da bênção pro diabo, pro demônio trabalhar, né? Foi muitas vezes. A origem dessa daqui é perfeito socorro, é uma santa. É a mesminha do terreiro, do terreiro de Macumba e também tem tantas igrejas, né? Que apresenta ela como padroeira da igreja. Nossa Senhora do Pé-Pé do Socorro, né? Não, esse daqui é Santo Antônio. Esse aqui é Santo Antônio. Que o povo pede às mulheres, aos homens, pede muito a ele que faça casamento. O bruxo trabalha com ele também na amarração, pra fazer ajudar a amarrar o casal. Olha, eu quero declarar uma coisa que eu não disse nem num testemunho. Que a igreja católica e o macumbeiro, eles são iguais. Muito bem. O católico e o macumbeiro são iguais. São... é uma religião irmão da outra. Porque o crente, o crente faz promessa com Jesus, né? E o macumbeiro e o católico fazem promessa com o santo. O macumbeiro e o macumbeiro são iguais. O macumbeiro e o macumbeirem. A igreja católica e o macumbeiro são iguais. Fazer você chorar, mas Deus te quer Se vier, hoje está a sua unha 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 O mundo pode até passar Ainda assim é Mas ele é agora Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você ser Mais Deus Mais Deus que quero Ainda assim é 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 Ainda assim é